Hoje um sábado ensolarado, e ali está ele, Tony Verde, e veja de que carro ele está, ele está debaixo do Gran Via aqui, vocês que nunca viram um Vox por baixo, parece um cardão daqueles caminhos alongados para carregar colchão, vamos falar com dois rolamentos para segurar esse langanho aí, e uma curiosidade para vocês, ele é reduzido, ó, por que um burrinho aqui da redução? Eu doido do jeito que eu sou, eu pagava um doido para botar aquela alavanca do Vox, que tem um botão para desenrolar isso aí. Patio Nito, está aí botando um por cima da outra. É, faz aí igual um verdureiro. E lá vai eu. Se o aluno dele já não gosta. Ainda botava a descarga do outro Gran Via, galera, ela vem até aqui, ó, ela vem até essa emenda aqui, o cara arrancou nessa emenda e botou uma curva para lá, ó. Mas de lá está sem silencioso, é isso. Aí ele arrancou silencioso ali, passou direto aquele bojo, chegou aqui nessa curva, ele botou uma curva e botou para lá. Vou ter que arrumar um bojo desse. Era por de cabeça vir sobrando, né, que aí você jogava lá no seu. Aí Tony, velho, para quem não sabe, está alinhando a transmissão, que ela estava vibrando. Olha o Vox aí, galera, o Gran Via aí, ó. Vocês nunca viram aí, ó. Olha a tal da PU aqui, ó. Vamos mostrar a gente, meus seguidores? Vou lá mostrar agora. Aqui a tal da PU, ó. Aquela que você está do lado do carro, que dá aquele espirro, que dá o susto. É isso aqui, ó. É isso? É. É ela mesmo. Quando você está do lado do Vox, que ele dá aquela ecobalão enche, que dá aquele espirro, que você toma o susto, é isso aqui, ó. E o de cabeça ainda é mais alto. Aqui, ó. Os balãozinhos de aço, a chassizão do bicho. E é reforçado ainda. Eu não gosto de chassiz que faz isso quando chega no eixo. Ele tinha que ser todo por um, né? Ia ser altão, hein? É, ele tinha que ser todo por um. O Mercedes faz isso. Eu acho que ele só faz isso no ônibus. No caminhão não faz mais, não. É por diferencial não pegar, né? É. Porque o ônibus, geralmente, ele é mais baixo que o caminhão, né? Olha lá, ó. O eixo dianteiro de ônibus que os caras botam pra... E caminhão pra baixar. Tá vendo ali como ele é mais baixo? Não, qualquer eixo de ônibus. Mas tem no rodoviário. Qualquer eixo de ônibus é mais baixo que o caminhão. Ah, eu vou botar um eixo de caminhão no... Lá eles botam no rodoviário porque eles aproveitam a bolsa. É. Mas lá, tá vendo? Aquela curva ali, ó. Por isso que o pessoal que tem caminhão, bota. Porque abaixa a frente do caminhão. Porque o ônibus, ele tem que ser mais baixo pra ninguém pegar a altura na hora de subir. E tá aqui o brinquedo legal desse cara. Enquanto eles fazem isso, a gente empurra um bocado de mola pra suspender a frente. A redução aí. Redução, ainda tem uma sujeirinha de una. Mas é coisa pouca, né, Thay? Não é isso que eu tô vendo aí. É coisa pouca. Isso é pouca, não. Coisa pouca. Se eu diferenciar os não aí, ó. Bom. Me empresta, né? O jeito que os pneus vêm de una. E tá aguentando o serviço. Os parafusos. Rapaz, o cara caiu de baixo aqui pra lavar isso aqui. Olha só o lenoidezinho ali da transmissão lá. Ou da reduzida. Olha lá, aquele langanhozinho ali, ó. É aquilo ali. Pra vocês que nunca viram um Vox Granvia por baixo. Um 17230. Vamos mostrar ali o que aconteceu durante a semana ali. Né? É, o 1050 tá na reta final lá de ficar pronto. Seu amor falou que o rapaz provavelmente vai entregar ele. Aí, tá debaixo do Gravia pra vocês aqui na Gravia. Ontem, na quinta foi feriado, não rodou. Mas na sexta rodou. Né? Ontem, no meio do roteiro, o carro começou a soluçar. Aí eu prontamente comuniquei a seu Elmo. Né? Sobre o acontecido. Falei, Elmo, o carro tá soluçando. Ele, mas como soluçando? O carro tá soluçando. Ele, como soluçando, o carro tá bom. Começou aonde? Justo no meio do roteiro. Indo pra fábrica. Ali na rotatória da torre. Aí eu parei o carro. Ele foi lá. Ele tava indo ao meio do 1050 lá no Salvador. Lá em Salvador. Aí. Ah, e beleza. Ele foi lá, olhou o carro. Deu a volta. Ele é. Tem que ver o que é. Só que eu extrai que essa soluçada tava batendo. O carro não tava dando os estralos, né? Não tava funcionando como tinha que ser. Ele levou um especialista, né? Um mecânico lá. O mecânico disse. Ah, é bomba de alta. Né? Isso não é bomba de alta aqui. Tem alguma coisa batendo debaixo desse carro. Beleza. A gente foi lá no... Não, beleza. Aí eu fiz o roteiro com ele soluçando mesmo. Né? O mecânico constatou que era uma bomba de alta. Então, dava pra fazer o roteiro. Aí eu colhi o carro. E mandava o outro. Chegou lá. Tony Vé entrou debaixo. Aqui que era a bomba de alta. Aqui. Deixa a foto. Aí é. O nosso Tony Vé descobriu o problema do carro soluçando. É o que foi. Eita, negócio de bomba de alta. É o que foi. Eita. Não tava lá no carro aí que aconteceu. Aqui. Esse pedaço daqui, ó. É daqui, ó. É daqui assim. Quebrou. A roda quebrou. Na verdade. Na verdade. Ela já tava quebrada. Né? Ela já tava com uma trinca. Só que ela tava rodando por dentro. O bom que foi por dentro. Que se é por fora. Eu podia largar a roda com o carro andando. Pegar em alguém ou causar um acidente. O bom que foi por dentro. É... Essa roda, ela acha que ela já tinha uma trinca, né? Esse esmerilhado aqui, ó. Foi do tambor. Mas, se você ver essa parte de dentro. Olha, ele quebrou. Ela já tá escura. Aqui, a trinca já tava escura. Entendeu? É... Então, ela já tava trincada. Aí, como ele não trabalhava muito. Ele só fazia o roteirinho daqui de iguais. Pra Avon. Lá no centro. Agora, comigo, ele pegou um serviço grande. Rodando no lugar do 10,50. Aí, na certa, terminou já variar. Né? E... Nessa brincadeira. A roda abriu no meio. Veio só loçando, só loçando. E a roda quebrou. No meio. E... Aí, ontem eu cheguei. Mais Tone velho. Desmontamos ali a roda. Pá, trocamos. Montamos o pneu. Tem um outro pneu aí que eu vou deixar foto pra vocês. Que entrou um parafuso. Pneu novo. Vocês já viram? Teno novo. Chegando na garagem. Entrou. Entrou no... Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha aqui pra vocês. Aí, ó. Pneu do... Do parafuso. Vamos lá. O parafuso fez certinho. Até Tony Vé, que é macaco velho, ficou impressionado. Isso aqui é o novo. Derramatou ele se ele já tá chegando. E Tony Vé mandou pra mandar se ele já tá chegando. E eu vou botar esse pneu ali dentro. Da mala pra levar pra fazer o trampo ali. Eu vou adiantar a porta da Tony Vé ali. Ah, deu contas ali que eu fui tirar a entrada de ali. Os Tony Vé. O carro ali. Aqui, Galantina. Não é isso. Não é novo. Eu tava na adianta. Tura. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, não vou puxar não. Vou deixar a foto pra vocês verem aí. E aí. E aí. E aí. A foto e o vídeo. Esse é o pneu. A gente vai armar esse pneu. Naquela jante que tá lá do outro lado ali. Pra poder... Que a gente quebrou, né? Aí aquela jante ali, como ela é de elmo. Aí. Se eu não me engano, essa jante foi até uma do escolar. Aí eu vou montar ali no... Vou montar ela no... Vou montar aquele pneu nessa jante aqui. Aqui. Ele chegou a arrampar, ó. Tá ali, velho. Aí eu vou montar ali. Vai na borracharia. Vai na segunda, né? Aí eu vou ver se tá caindo água. Pra passar água nele, que tá sujão. Tá sujão. Obrigado, né? É só passar água mesmo. Pra lavar nele. Durante essa semana. Eu só ia esquecer alguma coisa aqui. Pra dar de ler. Vou montar o lado de cá. Primeiro. A gente sabe que o ar tava bom. Por quê? Porque o pessoal fecha a boquinha. Eu também vou botar trinquendo, velho. Não, não. Não bota trinquendo, não. Bota ali na temperatura aceitável. Mas... Aí alguém abre a janela, tá vendo? Sempre tem alguém que abre a porra dessa janela. Pião é foda, pô. Não tá acostumado com carro que não tem ar. Aí quando você bota o carro com ar... Aí quer ficar abrindo a janela. Cabeça de pião. Da porra. Entendeu? Aí tá ali. Só no costume do carro com janela. Aí a gente bota o carro melhorzinho com ar. Só que tem a janela. O que é que na cabeça deles ele tem que fazer? Abrir a janela com ar ligado. Aí o painel do ar fica logo louco. Fica mostrando que lá no painel fica mostrando os códigos lá. Por que que ele mostra? Porque o ar tá sem o rendimento. Por quê? Porque tem um sacana com a janela aberta. Essa é a real. O que me dá raiva é disso. Por isso que eu falei logo assim. Eu digo, eu não vou ligar. Eu não quero estar me estressando com o passageiro por causa de janela aberta. É um colega meu que ele brigou lá com o passageiro. Por quê? Por causa disso. Por causa disso. Porque a porra tá com o ar ligado. Tem janela aberta, tem. Mas deixa essa merda fechada. Porque o ar tá entrando aqui, ó. Ah não, o ar é ruim não, pô. O ar do tuinho aqui bota pra lá. Ele gela. Muito. Tudo bem que só vai até 20 graus. Mas gela bem. O ambiente fica aquele ambientizão gelado. Que negócio agradável. Mas o pessoal quer abrir a janela do carro. Com o ar ligado. Pra mim nem tanto. Porque não gela tanto lá pro motorista. Mas fica um ambientizão agradável. Não abre a minha. Mas o pessoal quer. Porque quer tá com a janela aberta e o ar ligado. Até o pessoal quer pro roteiro mesmo. Um exemplo ali. Tô fazendo IP com esse carro. Que o seu amor pediu. Porque o 10,50, né? Já sabe. Os meninos entram no carro. Vê o carro gelado com o ar trincando. O que é que eles me fazem? Abre a janela. A mesma coisa lá no Juninho. E Deus também falou. Rapaz, ele sempre abre a janela. Aí eu digo. Bota o carro com a janela selada. Eu quero ver qual vai ser a desculpa dele. É porque eu não gosto de ar. Quero ver qual vai ser a desculpa agora. O carro com a janela selada. É. Mas. De boa. O pessoal já olhei aqui. Não tem nada esquecido aqui. Eu abri ali só pra mostrar ali. Funcionei ele. Porque tem que funcionar. Eu tô com a mangueira. Ele tá retornando esse óleo pro tanque. Você fala. Mas ele não retorna pro tanque de qualquer jeito. Eu digo retorna. Mas tem uma mangueira. O principal que ela é pra ficar cheia de óleo. Então justamente na hora que for funcionar o carro. Ele pegar. Nesse caso. Eu acho que esse óleo dessa mangueira. Está retornando. E na hora que vai funcionar. Tá dando entrada de ar. Isso é horrível. A tal da entrada de ar. Valeu. Então é isso. Resumo. Da semana. O Twin quebrou a roda. Ele vai estar alinhando ali. O escolar tá ficando aqui agora de novo. Que o motorista dele tá morando aqui próximo. Vamos ver se tá caindo água. Vamos passar água ali no carro. Ah. Aqui tá caindo forte. Passa água no carro ali. Deixa ele bonitinho. Lavadinho. Por favor. E... Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês aí. Também vai estar ali embaixo alinhando. O cardão do carro. Que ele tá vibrando. Não sei se ele tá ali. Não. Tá lá dentro. Tá ali fazendo trampo ali. Daqui a pouco eu gravo mais aí.